Galerinha, eu tô passando no começo desse vídeo pra avisar que eu tô sorteando 10 mil Robux E pra você ganhar esse sorteio, você precisa de estar comentando o seu nick e também assistindo o vídeo inteirinho Porque no decorrer do vídeo eu estarei falando uma palavra secreta Que só quem assistiu o vídeo inteirinho vai saber qual é a palavra secreta e assim comentando aí nos comentários, beleza? E vocês tem que fazer isso em todos os vídeos que eu postar a partir desse e a partir do vídeo anterior também, beleza gente? E vocês tem que já ir comentando em todos os vídeos que eu postar até eu chegar a meta de 70 mil inscritos Que aí eu vou trazer o resultado do sorteio Não pode faltar em nenhum vídeo, nenhum vídeo mesmo, pessoal Tem que comentar em todos os vídeos e saber em todos os vídeos, beleza? E lembrando, pra receber as notificações de todos os vídeos, se inscreve e ative o sininho Boa sorte! E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Médio e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E gente, hoje eu estou mais uma vez aqui no Adopt Me para estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês Sim gente, hoje eu tô trazendo um vídeo muito divertido de Adopt Me E é o seguinte pessoal, hoje nós vamos, na verdade eu vou mostrar pra vocês Como conseguir um pet lendário Simplesmente abrindo presentes Sim pessoal, vou mostrar pra vocês como conseguir um pet lendário Só abrindo presentes aqui no Mundo do Adopt Beleza gente? Mas antes de tudo eu queria estar lembrando vocês Que no decorrer desse vídeo eu estarei falando uma palavra secreta E quem souber qual é a palavra secreta Terá que comentar aí nos comentários Que estará concorrendo a um sorteio Sim pessoal, que é o sorteio que eu falei no começo do vídeo Pessoal, mas vocês tem que comentar a palavra secreta e seu nick em todos os vídeos Não só nesse vídeo No vídeo seguinte, de amanhã, no seguinte, seguinte, seguinte Entenderam? Todos os vídeos mesmo, pessoal Não pode faltar nenhum, ok? Bom, é o seguinte gente Vamos estar então Deixa eu... peraí O que, o que, o que, o que Ah não, achei que tinha visto um negócio estranho ali, mas não Tá, pessoal, é o seguinte Nós vamos daqui a pouco lá no centro comprar vários presentes Pra gente estar abrindo e fazendo bug De roubar, roubar não né De ganhar pet lendário só abrindo presentes Sim pessoal, por quê? E o pet pessoal, os pets que a gente pode ganhar abrindo presentes São os novos pets que será lançado ainda né pessoal Que é o qual? Deixa eu ver O dos piratas Que é o do... o do circo Entendeu gente? É tudo pet das novas atualizações do Adopt Me Não são pets normais, lendários normais Sabem? É pets todos das novas atualizações que virão por aí Beleza gente? Ou seja, o Adopt Me tem um bug que dá pra fazer Porque ainda não consertou totalmente o jogo Entendeu gente? Sempre quando tiver alguma atualização Vai dar pra fazer algum bug Porque eles nunca conseguem consertar todo o jogo perfeitamente Então a gente acaba conseguindo fazer um bug Pra conseguir essas coisas Entendeu gente? E é o seguinte pessoal Eu queria estar falando pra vocês também gente Que vamos estar fazendo o desafio aqui também De deixar o dedo no like e se inscrever no canal Ativar o sininho Eu quero ver quem que consegue completar esse desafio pessoal Quem que consegue, quem é um inscrito rápido Que consegue completar esse desafio E depois que conseguir completar esse desafio É só comentar a palavra eu consegui nos comentários Que eu vou estar lendo os comentários de todo mundo Beleza pessoal? De todo mundo mesmo Vamos estar fazendo esse desafio aqui então Valendo Um Dois Três Quatro Cinco Acabou E aí gente? Vocês conseguiram? Eu espero que vocês tenham conseguido Mas tudo bem pessoal Olha só O meu Rony já está adulto pessoal Olha só Já está adulto Eu não sei se tem alguma versão depois de adulto Será que tem velhinho? Eu não sei se tem velhinho Porque não tem mais nada em cima da cabecinha dele né Então eu acho que não tem mais nada mesmo pessoal Deixa eu estar vendo algum pet Que eu posso estar deixando ele bonitinho também Esse aqui está adolescente Vou estar atualizando agora o Simba né Que ele está adolescente E eu quero deixar ele adulto também pessoal Vou estar ocupando pet por pet por vídeo por vídeo Sim gente Vai funcionar desse jeito Mas tudo bem pessoal Tá Esse daqui Vocês devem estar estudando Porque tem um banquinho aqui pessoal Quem assistiu o vídeo passado Sabe pessoal Do como Do que se trata esse banquinho aqui né Que eu fiz um banquinho muito divertido mesmo Muito legal Com esse banquinho pessoal Foi muito legal mesmo Tá Mas gente Vou lembrar outra coisa pra vocês Lembrando Caso vocês não tenham comentado o nick de vocês E descobrido a palavra mágica E visto o vídeo passado Passem aí no canal E assistam o vídeo passado Pra vocês estarem vendo Beleza pessoal E concorrendo ao sorteio Beleza gente Mas e é isso Tá Deixa eu estar comendo essa pizza Não sei nem porque eu estou comendo Porque eu estou comendo Porque eu não estou nem com fome Tá Vem cá Como é que é o nome do cachorro Shiba Inu Shiba Inu Shiba Inu Simba Mas só se fala Simba Simba É o nome do meu cachorrinho na vida real pessoal Ah verdade pessoal Vocês tem algum cachorrinho na vida real Algum cachorrinho Algum animal na vida real Comenta aí se vocês tem algum pet na vida real Que eu quero saber pessoal Qual pet que vocês tem na vida real Na vida real Eu tenho um cachorrinho Que é o Simba E tenho um gatinho Pessoal Sim tem um gatinho E o Simba Hehehe Tá Deixa eu ligar ele aqui no chão agora Tem que ir pro hospital Vamos lá pro hospital Então levar o Simba lá né pessoal Vamos estar levando o Simba lá Vamos estar levando o Simba Ok Que que é isso pessoal É barraca de cachorro quente Ou de lanche normal Ué Ah É barraca de cachorro quente Ali é limonada Ah Barraca de lanche De cachorro quente Hot dog É só vocês aqui Nossa pessoal Pior que deu uma vontade de comer Será que Ai 50 Tá beleza pessoal Mas vamos estar indo lá pro centro da cidade Eita Tá bugando Tá Vamos lá estar indo lá pro centro da cidade Então Vou estar pegando Meu Banana móvel Vamos de banana móvel Pro centro da cidade Olha lá bugada aqui A mocinha bugada ali Vocês viram Tá Será que tá aberta essa casa Tá aberta pessoal Será que o cara decorou essa casa Eu queria saber se Ah Não tem muita tarefa pra fazer pessoal Tem muita tarefa pra fazer mesmo Então não dá tempo de olhar a casa agora Por mais que eu goste muito né Vou atropelar Por mais que eu goste muito de olhar as casas pessoal Dessa vez eu não vou não Vou levar meu cachorro lá pro centro da cidade E vamos comprar o presente E eu vou mostrar pra vocês Qual que é o bug que a gente faz com os presentes Beleza E qual o local que a gente pode estar fazendo esse bug Beleza Porque sempre que tem um bug Tem um local pra poder ser feito né pessoal Sempre é assim Tá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá agora meu amiguinho Ahn Tá bom Vem cá Perfeito Vem cá Cura ele doutora Cura ele Doutor Coração Doutora Coração Pediram ao Doutor Coração Para curar sua família Sim Cura minha família Beleza Muito obrigado Doutor Coração Agora ele está totalmente bonitinho e curado Tá gente Vamos tá levando ele ali agora pra poder No acampamento Não no acampamento não No 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 na festa da piscina Que é no parque aquático Que é logo ali do outro lado Ali ó Vamos tá indo lá então Vamos que vamos Corre Simba Corre Eu quero ver você rápido hein Vem Tá beleza Estou quase chegando aqui já Perfeito Posso ficar aqui por cima com o overboard mesmo né Pra mim nem me molhar Beleza E simba vai ficar aqui agora Carregando pessoal Então eu vou falando um pouquinho pra vocês De como vai funcionar Beleza gente Vou falando aqui então Ó É o seguinte Aí a gente tem que subir Lá em cima pessoal Não me perguntem por que Mas é porque os administradores do Adopt Falaram que era o lugar mais alto Que podia subir Então é lá em cima pessoal Lá no pingentinho Não adotou a cassetinha aqui ó É bem lá que a gente tem que ir Nada menos e nada mais Pessoal A gente tem que ficar lá Certo Então é isso Tá Ô Simba Você vai ficar aí Demorando aí Simba Já podia beber um pouquinho de água né Mas é suja né Água daqui Então não pode Não pode Não pode Segura o Pokémon É vontade de beber água Tá Eu já já vou tá subindo com ele lá Deixa eu ver se tá contando ainda Tá contando Tá contando ainda Que beleza pessoal Que beleza Pra subir nesse tubogão pessoal Quem não tem pet de voar Sofre muito né Que sofre muito Quem não tiver pet de voar Tá mas tudo bem Vamos tá comprando os presentes lá então Agora Deixa eu pegar minha abelha aqui Que eu vou voando Que eu vou muito mais rápido né Vem cá Rony Vamos voando agora Beleza E a gente já compra E já vamos lá em cima Pra poder fazer esse bug Tá beleza Ali com o Papai Noel Vamos lá Papai Noel Espero que vocês estejam aqui hein Tá Ai 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 Ah tá Perfeito Tá Vamos tá comprando pessoal Deixa eu ver Presente mega grande Não precisa de ser mega grande pessoal Pode ser só esse daqui ó Beleza Tem que ser esse daqui Comprando esse daqui Beleza Eu comprei esse daqui Pessoal Se vocês puderem comprar bastante Compre bastante Tá bom gente Mas no momento eu vou comprar um só Porque é só um vídeo De mostrando pra vocês O que a gente vai fazer E como fazer Beleza gente Mas comprem bastante Pra aumentar a chance Se vocês ganharem Beleza gente Então é isso ó A gente vai subir lá em cima E ai pessoal A gente vai ficar abrindo o inventário E tirando E colocando E tirando E colocando E eu vou ensinar pra vocês Pera ai Só espera a gente chegar rapidinho O que eu posso fazer Pra poder chegar ali muito rápido Não é Não tem o que fazer Tem que subir assim mesmo Na velocidade Na velocidade De uma tartaruga Tá Tá Deixa eu pular aqui Será que se eu pular aqui Vai mais rápido Deixa eu ver Ah Vai muito mais rápido Não Na verdade não Quase que eu caí lá pra baixo Já Tá Brinquedo Esse aqui vai rápido Esse aqui é rápido demais Tá Beleza gente Quase chegando Quase chegando Ai tá Pessoal Ó A gente vai fazer o que Vocês vão abrir aqui E vão Eu já tenho dois Vou aproveitar que eu tenho dois Vou abrir esses dois aqui pra vocês Ok Vocês vão ficar Clicando aqui ó Clicando Desclicando Clicando Desclicando Presente Tá Aqui já tá bom pessoal Deixa eu ver Tá Quase Quase lá Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos Não Vamos 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 Ai beleza Ok Vamos subir Subindo 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 Tá perfeito Cheguei 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 Posso tirar espaço Não 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 Ai gente Foi Quase Tá me enrolando demais Esse daqui pessoal Meu Deus Tá Ok Aqui tá bom né Tá doendo até meu olho esse céu Beleza Aqui vai Tá Perfeito Pessoal Vocês vão vir aqui ó Pode ficar até flutuando Pra vocês verem que o bug vai funcionar Tá Vocês vão ficar clicando aqui ó Clicando 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 E retornando seus presentes Sabe Em torno de seus presentes Vão ficar clicando 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 Que uma hora Um vai acabar abrindo Viram Um abriu Um abriu Tá Só que o pequeno que abriu pessoal O pequeno que acabou abrindo Ai O pequeno que acabou abrindo Ih Será que veio pet lendário Não Pessoal Não funcionou dessa vez Tá Mas é porque precisava de ser mais um presente do grande Mas gente Tentem aí no de vocês E vejam se funciona De vir pet lendário Nesses presentes Beleza pessoal Espero que dê certo Pra vir esses pets lendários Pra vocês Beleza gente Espero que dê certo mesmo Depois eu vou tentar novamente Mas gente Eu vou finalizando esse vídeo aqui Por aqui Obrigado a todos que assistiram até aqui A palavra secreta É ouro Beleza A palavra secreta é ouro Como chama meu ratinho aqui Mas então é isso pessoal Vou ficando com esse vídeo por aqui Um forte abraço a todos Valeu Falou E tchau Tomara que vocês consigam ter sorte no presente Pra poder ganhar o pet lendário Tá Fui